Lembro de como o mundo era antes Antes desse vírus acabar com as nossas vidas Antes quando eu era feliz e não sabia Antes de um soldado atirar na minha garotinha Passaram 20 anos e ouvi tanta coisa nessa vida Tô no ramo do contrabando transportando coisas proibidas Desnomésticos, vagalumes, melhor distanciar de terroristas Só que a gente tinha uma dívida, nossa carga, uma menina Ela e você faz o que eu disser, quando eu disser, ainda se acostume Pessoas que eu me importava se foram pra cita de pé Porque você importa tanto pros vagalumes Então você é a única pessoa imune Eu vou te proteger, mas não esqueça mais Isso é só trabalho Você não é minha filha e eu não sou seu pai Garota, esse mundo é cruel e tão grande Só pra quem se garante Então não se esqueça Entre homens e monstros Entre polvoras e sangue Você só tem uma chance Passa os tiros valerem a pena Por muito tempo eu tenho lutado pra sobreviver Eu só faço o que eu posso Não importa como Você sempre vai encontrar um motivo pra viver Caminhando entre esforos Espero que quando você ouvir Os acordes do violão ainda lembre da minha voz Acho que eu e você somos os últimos de nós Sete minutos Verde hits Tenho medo de ficar sozinha Tem muita gente malvada lá fora Muita gente precisa de ajuda É que sou imune ao vírus Talvez seja a chave pra achar uma cura Atravessamos cidades abandonadas Fugindo de emboscadas Sempre tão perto de morrer Todas as pessoas que eu amava morreram Ou me deixaram Todo mundo menos você Tudo que eu passei Aqueles homens que eu matei Não vai ser igual Mesmo sendo tão pequena Eu vou fazer os tiros valerem a pena Por muito tempo eu tenho lutado pra sobreviver Eu só faço o que eu posso Não importa como Você sempre vai encontrar um motivo pra viver Caminhando entre esforos Espero que quando você ouvir Os acordes do violão ainda lembrem da minha voz Acho que eu e você somos os últimos de nós E arroba Sete amizê Underline lucas Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir